No período de férias é comum a população das cidades do interior se deslocarem para o litoral, mas com a saída para as praias uma situação chama a atenção. Muitas residências ficam fechadas e com isso aumenta o risco de arrombamentos. Pensando nisso, a polícia militar criou uma ronda especial nessas casas, que ficam fechadas durante as férias. No período do verão a gente implementa esse projeto que objetiva ter um policiamento direcionado nessas residências que não estão ocupadas e as guarnições no momento que já estão fazendo o policiamento nos bairros, com a listagem das residências cadastradas, realizam as rondas com o objetivo de coibir alguns furtos nos bairros. Nesta temporada, cerca de 50 residências se cadastraram no ronda programada e o número de ocorrências, se comparado ao mesmo período da temporada passada, reduziu em 25%. Em relação a furtos, reduziu bastante. De agosto de 2015 para cá, a gente teve uma redução significativa e com a implementação da ronda programada, tivemos uma redução em torno de 25% no mês de dezembro, comparativo dezembro de 2014 e dezembro de 2015. E em janeiro de 2016 já está apresentando uma redução também em relação a janeiro de 2015. De acordo com o Tenente, outra medida eficaz é o programa Vizinho Solidário, que é uma rede de vigilância entre os moradores próximos, que avisam a polícia em qualquer ação suspeita. O projeto Vizinho Solidário, uma parceria que consegue população e visa, além das rondas em residência, estabelecer uma rede, uma rede de contato entre os vizinhos, para que tenha uma participação mais efetiva na segurança pública do município. Para participar da ronda programada, o morador deve procurar a sede da Polícia Militar. Lá será preenchido um formulário, que além dos dados do proprietário, também informa o período que a casa ficará fechada. Vizinho Solidário, uma parceria que a casa ficará fechada. Vizinho Solidário, uma parceria que a casa ficará fechada.